Olá, meu nome é Silvia Guiral e eu vim trazer para vocês mais um lançamento da Toque Gris, que são os apliques em tecido. Você vai poder utilizar ele em diversos tecidos. Uma dica importante é que o tecido tem que ser pré-lavado. Eu vou mostrar para vocês como que a gente aplica. Vou retirar aqui da embalagem e você vai poder observar que ele já vem pré-cortado, então isso facilita bastante também o trabalho. Então ele vem desta forma. A gente vai retirar aqui. A cola dele já está aqui atrás. Aqui eu já lavei o meu tecido e eu estou utilizando também uma base própria para você passar o ferro. Então eu vou posicionar aqui e vou vir com o ferro. A temperatura do ferro é importante também observar de acordo com o tecido que você vai utilizar. Então eu vou posicionar o ferro e vou deixar o ferro mais ou menos uns 10 segundos, dependendo do tecido que você vai estar trabalhando. Aqui no caso eu estou trabalhando com o tecido de algodão e vou deixar uns 10 segundos. O importante também é você não movimentar o ferro nessa hora. Então a gente segura aqui e tira. Vou colocar mais um pouquinho aqui na pontinha. ele vai ficar dessa forma, tá? Ele vai poder ser lavado também na máquina de lavar, então não precisa se preocupar. Depois que ele esfriar, você pode trabalhar tranquilamente com a pintura por cima se você quiser, fazer acabamentos também, mas ele é próprio para poder lavar na máquina de lavar também. Bom, agora eu vou mostrar para vocês os modelos que a Toque Cree vai lançar. Então a gente tem vários modelos, são temas florais, tá? Vou mostrar alguns para vocês aqui. Olha só, um mais lindo que o outro. Olha só. Espero que vocês tenham gostado, faça o seu artesanato, enriqueça as suas peças com mais nesse lançamento da Toque Cree, entre no Facebook, deixe a sua solicitação de compras e não esqueça de curtir.